Fala galera da Paraíba, galera de Bulugu, alô Del Ferreira, aqui é Cristian Fernandes tá E os meus sucessos também, tocam aí com o Del Ferreira, um abraço Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu sonhei Tu tens cara de tudo que eu procurei Mas olha nós, nós dois Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes